Olá pessoal, diva satânica, vocalista do Bloodhunter e a nervosa, estou aqui para falar com o Rods Online, fiquem ligados. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto e hoje nós temos a honra de receber aqui, diva satânica, vocalista das bandas Bloodhunter e nervosa. Diva, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer receber você aqui. Ai, grande prazer para mim, obrigada. E para bater esse papo aí com a diva, eu estou aí com o meu amigo Rodrigo Schelza. E aí, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, diva, gostaria de começar perguntando para você, a gente vai, vamos tentar falar um pouquinho aí da sua biografia em relação à música. Então gostaria de começar perguntando para você, qual foi o seu primeiro contato com o rock pesado em geral? Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi um rock, foi num TV show, que havia uma menina fazendo uma performance de Living on a Prayer de Bon Jovi. E para mim foi como, que isso? Eu quero ouvir mais. Eu gosto muito dessa música, não sabia que era isso, porque na minha família, nenhuma pessoa gosta do rock, do metal, muito tradicional tudo. E para mim aquilo foi como, uau, eu gosto. Como não havia muito YouTube nessa época, eu lembro, eu ia a uma record shop e comprava os CDs de outras bandas com capas similares, sabe? Como gente com cabelo longo, pra mim era como, isso, isso pode ser que eu goste. Comprei muita coisa que eu não gostei nada, comprei coisas de Poison, de outras bandas, que eu não gostei muito, mas foi uma boa forma de aprender mais sobre o gênero. Então, tardei um pouquinho em chegar ao metal extremo, acho que comecei com Nirvana, Alice in Chains, bandas um pouquinho mais do grunge. E a primeira vez que eu ouvi o metal extremo, eu fiquei como assustada, sabe? Como, não, que isso? Mas, aconteceu como com as horror movies, que não quero ver, mas finalmente sim que quer saber que vai acontecer. E para mim foi uma coisa similar, é isso. E acho que a primeira coisa, provavelmente foi Arch Enemy, uma coisa assim. Na época na que Angela Gozo era a vocalista da banda, foi a primeira mulher que eu acredito que vim live, num show em vivo. Mas a primeira mulher que eu ouvi fazendo o gutural foi Sabina Klassen, de Holly Moses. Foi a primeira que eu conheci, e para mim era como, nossa, que mulher, que força, que forma de expressar. E para mim foi muito impactante. Você falou que viu uma apresentação do Living on a Prayer, do Bon Jovi, e eu já li uma entrevista sua que você comprou o Sleeper When Wet, do Bon Jovi. E eu tenho toda a discografia do Bon Jovi, até o Have a Nice Day. Ai, parei. É até onde presta. Mas eu queria te perguntar, se você, eu sei que você depois, você foi avançando para outros estilos até chegar ao metal extremo. Mas você ainda continua ouvindo alguma coisa relacionada a hard rock? Sim, eu gosto muito de muitos gêneros que nada tem a ver com metal extremo. Eu gosto muito de Guns N' Roses, uma das minhas bandas preferidas. White Snake, eu gosto muito do rock dos 70. Gosto muito de bandas como Blue Spills. Gosto também de coisas mais do hoje em dia, como Ginger, ou Spirit Box. Coisas muito diversas. Eu gosto muito de um projeto, e não penso no gênero, sabe? Como, ah, eu gosto disso, mas não importa o etiquete. Agora, pode falar, se não gostar, pode falar. Ah, e essa aqui? Você gosta disso aqui? Ah, eu gosto, sim. Seguinte, Odiva, quando você decidiu se tornar uma vocalista, decidiu cantar, né? E fazer parte de bandas? Eu sempre gostei muito da música, das bandas, mas tentei aprender a tocar guitarra, fracasso absoluto, sabe? Eu não conseguia aprender mais de Smoke on the Water, coisas assim do Deep Purple, mas eu queria fazer alguma coisa, queria ter relação com alguma formação musical. Eu conheci o guitarrista da minha banda Blood Hunter, estava procurando a vocalista, ele sabia que eu gostava muito do metal extremo nesse tempo, e que eu gostava de escrever algumas letras. Ele me perguntou se eu queria fazer um teste, escrever uma letra para uma das músicas, ir ao rehearsal room, ter um ensaio, uma prova. Eu fiquei como muito assustada, porque não sabia fazer nada, nunca na minha vida eu tentava cantar gutural, ou cantar em outro projeto. E para mim foi como a motivação necessária para mim, para decidir que eu queria aprender. E foi muito difícil para mim, porque não encontrava um músico que me pudesse ajudar, aprender, não havia muito tutorial no YouTube, coisas assim. Foram uns anos um tanto frustrantes para mim, porque não sabia como fazer. Porque havia um momento que foi como, não quero saber nada de cantar, nem da música, nem de nada, porque não sei como fazer. E finalmente, na minha primeira gravação em estúdio com o Blood Hunter, eu descobri que havia aí alguma coisa que eu estava fazendo mal, porque me custou uma semana da afonia, e aí aprendi que havia alguma coisa que não estava bem. Eu lembrava outra gente, a gente vai em turnês por um mês ou dois meses, e a gente fica bem, não tem problema. Alguma coisa que eu vou fazer mal. Eu lembro que falei com algum professor de canto melódico, que me ajudou muito a entender toda a respiração, o diafragma, coisas que eu achava que eram distintas, mas não, eram muito similares. E isso me ajudou muito, o tentar aprender, ouvir outras pessoas tentando fazer o mesmo registro. Eu assistia a todos os shows na primeira fila, ficava super, super interessada para saber que estava a fazer vocalista. Depois eu ia ao local de ensaio, para mim era como, vou tentar, ele põe a boca assim, eu vou fazer o mesmo. Mas tardei muito tempo para aprender, com três, quatro anos, sem ter ideia do que eu estava a fazer. Engraçado, só vou dar uma complementada, Rodrigo. Engraçado, esse lance do vocal gutural foi algo que foi se profissionalizando ao longo dos anos. Teve pessoas que ficaram especialistas em fazer esse tipo de técnica e até ensinar a maneira como canta para esse tipo de vocal da forma correta. E eu creio que você deve ter passado por isso, de ser uma coisa intuitiva, de você fazer por gostar e por ouvir, baseado no que você já ouvia, para algo mais técnico, justamente para a sua voz ter durabilidade. Você poder fazer vários shows e cantar sem utilizar a forma errada e você acabar perdendo a voz. Sim, eu lembro que trabalhei muito duro, tentei estudar muitos outros vocalistas, ouvir muitos outros registros diferentes, para eu aprender a fazer coisas distintas. E, finalmente, eu encontrei um método falando de como colocar exatamente, anatomicamente. Eu compreendi o que havia que fazer. E aí, incluso, eu comecei a dar aulas de vocal extremo. Participei em algumas escolas de música aqui na Espanha, fazendo masterclass. Foi muito interessante porque eu aprendi muito. Eu tive alguns alunos que trabalhavam em musicais como o Flashdance, o Lion King, coisas assim, que eles queriam aprender para colocar a voz em algum momento, assim, muito similar ao cultural, o vocal fry. Eles me provavam. Eu tentava ajudar dessa forma. Eu fui aprendendo outras coisas. Eu fui entendendo o que passava anatomicamente. Sim. Agora, Diva, em 2012, você entrou no Bloodhunter, né? E você gravou dois discos, o Alto Intitulado, e em 2017, o The Ends of Faith. E mais um ao vivo lançado em 2020, que saiu em formato digital. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a tua entrada na banda. Como é que você conheceu o pessoal e como é que você passou a tocar com o Bloodhunter. Sim, Dani, o membro fundador da banda, o Bloodhunter, que é guitarrista também, ele tinha esse projeto porque ele tinha outras bandas, outros projetos, mas de outros estilos musicais muito diferentes, como mais do Gothic Metal ou do Flash. Ele queria fazer uma coisa mais extrema. tinha um vocalista anterior, a mim, que era muito do tipo do Bruce Ekinson e coisas muito mais heavy metal. Mas a coisa terminava de fluir e ele queria provar outra coisa diferente. Ele sabia que eu gostava de escrever letras, que eu gostava muito do metal extremo, que eu gostaria de aprender para poder entrar, formar parte de uma banda. e ele me perguntou se eu queria escrever uma letra para uma música, tentar ensaiar juntos com a gente. Eu, sim, acreditei que eu poderia aprender que era a minha oportunidade de mostrar que eu queria formar parte de uma banda e eu escrevi a minha letra. Acho que foi The Bloody Throne, do primeiro álbum. Assim foi como eu aprendi em muitos momentos de frustração, de não saber o que fazer, porque eu queria cantar de uma forma e não sabia. A primeira vez que eu tentei cantar cultural, eu fazia uma coisa mais similar ao registro de Alisa White Glass, e gente mais do FRAI, frases muito longas, mas um volume muito baixo. E para mim tudo era como... Eu sabia que isso não era o que eu queria fazer. E quando eu aprendi, ah, isso é diferente do cultural, eu aprendi que era outra coisa distinta. Eu comecei a trabalhar mais nessa linha. Assim foi como com a primeira gravação no estúdio, com mais ensaios e com a gente praticando, eu fui como mais aprendido. Legal. É engraçado. E você, assim, eu vejo... Eu estava ouvindo os dois discos, e eu ouvi os dois discos do Blood Hunter em sequência, né? Ouvi um, logo depois ouvi o outro. E você... Não sei se você concorda com isso. Essa foi a minha impressão, tá? A banda, ela... Você vê nitidamente do primeiro para o segundo álbum uma evolução tanto no seu vocal quanto na parte instrumental da banda, que é muito grande. Eu acho que a banda também seguiu por um caminho mais melódico, né? Eu acho que tem... As guitarras são fantásticas, mas o seu vocal... Toda a produção do disco, o seu vocal, a maneira como você canta acabou ficando uma marca, né? Que você até... A gente vai falar depois, mas até fica uma coisa muito próximo também do que você fez no Nervosa, no Perpetual Chaos. Então, você acha que a partir dali do segundo disco do Blood Hunter, você finalmente achou o seu timbre de voz, a maneira que você acha que ficou legal, que você está satisfeita para cantar? Sim, muito mais que no início, porque agora compreendo o que acontece quando eu tento colocar a voz nesse registro. Antes não sabia que estava a acontecer por aqui dentro, sabe? Mas o segundo álbum do Blood Hunter me obrigou a tentar desforçar-me muito mais. Mas com cada álbum, a banda, a gente queria fazer uma coisa um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais difícil para todos, para melhorar as habilidades da gente. Tivemos como esse objetivo de tentar melhorar um pouquinho tudo em geral. e para mim a voz era uma coisa muito limitada, porque no primeiro álbum tudo era muito monótono, tudo era... todo o tempo fazendo a mesma coisa. Mas no segundo álbum eu queria tentar fazer grave, agudo, grave. Esse foi um pouco o meu trabalho, porque eu queria diferenciar um pouco para não ser todo o tempo a mesma coisa. Eu acho que agora, com a Nervosa e com o Perpetual Chaos, eu fiz outra coisa um pouco mais diferente, evoluída, porque tentamos coisas que eu achava que não poderia fazer. O Martim Fúria, o produtor do álbum, me ajudou muito a explorar outros registros, outras ideias que nós... ele tinha e me queria mostrar. Eu achava que não vou poder, não vou poder fazer isso nunca. Ele insistia. Tente. Eu tentava. Ah, sim! Foi um caminho incrível para mim, para aprender e para melhorar ainda mais. Eu acho que ainda queda muito tempo de aprender, de estudar, de trabalhar, de evoluir. Aliás, a gente já vai falar mais de Nervosa, mas aproveitar que a gente já tocou no nome da banda. Como é que foi para você se adaptar a esse novo registro vocal? Foi tranquilo para você? Porque você acabou de falar que você achava que não iria conseguir fazer, né? Mas você acabou fazendo coisas que você não imaginava. Como é que foi para você se adaptar a isso? Sim, porque, olha, no início foi como terrível, porque nós sabíamos tentar fazer algo similar ao registro da Fernanda, ou tentar apostar pelo meu próprio registro, mas um pouquinho mais agudo, mais similar às músicas prévias da Nervosa. Os dois primeiros dias no estúdio foram terribles para mim, porque era como, vou tentar fazer isso. Não, não fica bem. Vou tentar fazer essa outra coisa. Acaba de gostar da gente. Finalmente, todos concordamos que era mais importante que se eu ia ser a nova vocalista da banda, tinha que prevalecer o meu estilo, o meu registro, a minha marca. Mas tentar fazer uma coisa mais num tono agudo, de base, para que fosse um pouco similar às músicas prévias da Nervosa, mas no meu registro. Não tentando outra coisa diferente. Esse foi o trabalho para mim, porque no Blood Hunter, quase todas as músicas são muito mais graves para mim, tudo é muito mais death metal. E a guitarra é a que parte essa melodia, mas não no vocal. O vocal é muito mais rítmico, não tem essa dinâmica. Na Nervosa foi uma coisa a aprender também, tentar fazer dinâmicas diferentes, tentar entonar, ter certa melodia no vocal. Isso foi muito difícil para mim. Agora, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a sua experiência no The Voice em 2017. Ah, incrível. Eu gostei muito desse formato, sabe? Porque fui a primeira pessoa na Espanha, em cinco anos, em poder apresentar o gutural. Nenhuma outra pessoa fizeram antes, e para mim isso foi uma grande honra. Mas a gente aqui do Metal Extremo não gostou muito, em geral. Houve opiniões diferentes, sabe? Como, ah, eu gostei, porque isso é legal para que a gente conheça que o Metal Extremo, que o gutural é um registro de canto. mas outra gente era que ficava como, eu não gosto de ver Metal Extremo no mesmo lugar que o pó, ou que o reggaeton e coisas assim. Mas eu aprendi muito nessa experiência. Gostei. Sim, sim, sim. Ainda existe muito preconceito, né? Sim, aqui na Espanha é muito preconceito. Toda a gente é do Extremo, sabe? Ou gosta muito de uma coisa, ou não pode ver. A gente acha que o Metal Extremo é um registro, um estilo musical de gente que fica bem na cabeça. Bom, vamos continuar no papo do Nervosa. Mas eu queria, Diva, voltar um pouquinho e ver que você chegou em 2020 e você foi convidada para fazer parte da nova formação do Nervosa, né? Quando você conheceu a APRICA e como aconteceu esse convite para se juntar a elas? A primeira vez que eu conheci uma pessoa APRICA foi em 2019. Sim, porque o Blood Hunter abria shows na Espanha para Nervosa. Foram quatro datas, não mais. Lembro que o primeiro dia ela se apresentou, apareceu, olha, sou o Brick Amaral, que talvez está Nervosa, e todos ficamos como, não sabemos, somos muito fãs da Nervosa. Não precisa desintroduzir, porque todos sabíamos que era Brick Amaral e ficamos como muito gratos por essa humildade, essa atenção que ela teve com nós. Não falamos muito porque eram shows com muita distância de um lugar do outro. Havia que conduzir muitas horas. Tocávamos, conduzíamos, dia seguinte, todo o tempo igual. Mas em 2020, no meio da pandemia, eu recebi um mês da Brick Amaral, perguntando se eu queria fazer um teste para a banda. Eu imagino ficar na minha morada, estava na casa, no meu pijama, estou tranquilo. Brick Amaral. Não pode ser. Brick Amaral. E quando eu abri o mês, para mim foi incrível, porque eu sinto muita admiração pela Nervosa. Eu vi a Nervosa muitas vezes em shows, em festivais. E para mim são referências no estilo, no metal extremo, são histórias musical para a mulher no metal extremo. Quando descobri que ela conhecia do meu trabalho, que ela gostava, que ela tinha consideração de querer que eu provara para fazer o teste para a banda, para mim isso foi o mais grande que estava a acontecer em muito tempo. Eu perguntei o que tenho que fazer, enviei, acho que Kill the Silence e Death, gravado, filmado sem vídeo. Tivemos vários videocalls, ela queria saber o meu compromisso com o projeto, que era o que eu achava do futuro, dos objetivos da banda. finalmente, ela me falou que queria que eu fosse uma vocalista. Imagina, para mim isso foi como, simplesmente que ela gostava do que eu fazia, para mim era muito importante, mas que ela quisera que eu fosse uma vocalista foi impressionante. Diva, vocês lançaram agora em janeiro de 2021, Perpetual Chaos, e aí eu queria perguntar para você como é que foi esse processo de gravação, porque, pelo que a gente percebeu, foi rápido, porque vocês foram convidadas, a Banda Nervosa era uma banda brasileira, e agora é uma banda internacional. Então, vocês foram convidadas no meio da pandemia, já soltaram esse álbum, eu queria saber como é que foram as gravações, como é que vocês começaram a compor as músicas do zero, e qual foi a sua contribuição na composição dessas faixas aí do Perpetual Chaos? Estivemos desde maio até julho, agosto, escrevendo as músicas por internet, sabe? A Prika falava que tinha um riff, que queria compartilhar, queria que a gente adicionara a sua parte, a Leni escrever a bateria, me escreveram baixo, eu escreveram a letra, outras vezes ela falava de um conceito, queria que escreveu alguma coisa em relação a isso, foi muito diferente, cada música foi escrita de uma forma diferente, até que chegamos ao estúdio no mês de agosto do ano passado, a gente não se vira, não conhecia as outras pessoas, foi como muito, muito distinto do que eu acostumava de fazer com outros projetos, porque você pode escrever uma letra, fazer alguma coisa, mas em algum momento a gente combina e conhece outro, não sei, tem um ensaio, alguma coisa, mas neste caso foi diretamente todo esse estúdio, ali aprendemos a viver juntas, a trabalhar juntas, a fazer tudo de uma vez, todas participamos do processo de escrever, de supervisar todas as músicas, Martín Fúria, produtor do álbum, trabalhou muito duro, fez um trabalho magnífico para supervisar todos os conceitos das letras, quando havia, pode ser que há alguma música muito diferente da outra, não sei, Time to Fight, não tem nada que ver com Guided by Evo, Martín entendia que havia um conceito geral, como um fio condutor da temática, que falava desse perpétuo alqueos, quando não sabíamos o que mais escrever, Martín, eu não sei já de que falar nesta música, porque não gosto do que escrever, ele traía uma ideia e ficava muito bom, era como, ok, vamos trabalhar nisso, vamos escrever de novo, foi um processo muito dinâmico, eu gostei muito de trabalhar de uma forma tão diferente para mim. Realmente, o disco, quando você escuta ele direto, o que vocês fizeram, vocês fizeram uma base de composição e o álbum e as músicas elas flutuam com influências de death metal, com influências de trash, ele está dentro, até tem umas coisas que eu pelo menos achei, umas coisas de black metal mesmo, então ele flutua dentro desse, ele tem a base que já é o estilo do nervosa mesmo, mas as músicas elas flutuam em vários estilos, e eu aproveitando o gancho da hora que você falou da sua voz, eu achei realmente a sua voz bem similar ao Blood Hunter, tá, no Blood Hunter como você falou, as músicas são mais, a tonalidade dela são mais baixas, mas você canta no nervosa, você canta um pouco mais aberto, falando de uma forma leiga, sem coisas técnicas, a sua voz ela fica, você mescla aquele gutural que você usa no Blood Hunter, mas você canta de uma forma mais aberta, sem descaracterizar o seu estilo, né, e foi muito, é muito legal saber que você teve esse cuidado e você conseguiu relaxar pra conseguir fazer da maneira que marcasse a identidade da voz da diva satânica, então eu gostei bastante. Eu acho que essa foi a melhor decisão que podíamos tomar, porque não tinha muito sentido que eu tentasse imitar outra coisa, porque não eu ia ficar tão bem, sabe, eu não posso cantar como a Fernanda, é impossível pra mim, não é o meu registro, gostaria muitíssimo, gostaria muitíssimo, mas não é o meu estilo, eu não aprendi nisso, é uma coisa que era difícil, é uma decisão muito difícil pra nós, mas finalmente eu acho que foi muito interessante tentar uma coisa nova, numa nova etapa, com uma nova formação da banda, faz sentido, acho que sim. Sim, sim. E como tem sido a receptividade por parte dos fãs e da mídia no geral com relação ao Perpetual Chaos? eu não sabia como ia ser porque tinha um pouco de medo de que a gente não gostara desta nova formação, há muito câmbio, muita gente nova, quase o 90% da formação nova, quase um projeto novo, mas a gente foi incrível, tudo foi muito carinho, muita gente apoiando muito desde o início, não tínhamos o álbum, não havia um single e a gente já queria ouvir, estava apoiando que esta formação nova pudera trabalhar juntas, isso foi muito importante pra todas nós, ficamos muito gratas por todo esse apoio que tivemos no início, o mesmo aconteceu com a mídia, toda a gente ficava muito entusiasmada de saber como ia sonar esta nova formação, pra nós foi tremendo, muito obrigada a toda a gente que apoiou todo o projeto, sim. Eu lembro que a primeira vez quando eu vi que tinha saído a arte com a foto, era tipo uma pintura dos anos 80, eu achei sensacional, eu que sou um fanático por anos 80, quando eu vi aquela arte, eu achei fantástico, sensacional. A gente aqui na Espanha achava que era um meme, não acreditava que era uma notícia real, sabe? Você está na nervosa, não, a minha Wallace na nervosa, não pode ser. Agora, Diva, quando essa situação aí da pandemia se resolver, vocês estão pretendendo cair pesado na estrada para divulgar o Perpetual Chaos e como é que você vai fazer para conciliar as agendas da nervosa e do Bloodhunter? Como é que vai ser isso? Não tem muito problema porque para nós o Bloodhunter sempre foi um hobby, aqui na Espanha é muito difícil para as bandas do underground poder rentabilizar um projeto musical porque precisa de muito dinheiro, investir muito dinheiro e para ter dinheiro é que trabalhar muito. Nós sempre temos dias livres, disponibilidade para poder ir na turnê de um mês porque é difícil. Dessa forma, ficamos como muito habituados a trabalhar com a disponibilidade de toda a gente na banda assim que quando eu fiz o teste para a nervosa eu falei com a gente do Bloodhunter e todo mundo concordou que era muito importante era um passo muito importante para mim e que eu tinha que tentar e se o Bloodhunter tem que tocar quando a nervosa fica na casa não tem problema com isso. Eu sou muito grata com eles pela atenção pela compreensão com a situação comigo e com a banda e sim, eu acho que não vai ter muito problema. Temos um calendário onde vamos anotando as coisas porque eu este dia preciso de tocar com o Bloodhunter não tem problema este ano vai ser difícil mas não sei como vai ser 2022 provavelmente muito mais difícil porque vai ser como todo ano com falta de datas e turnês mas que seja assim. agora a minha pergunta para você é a seguinte como eu já falei a nervosa era uma banda do Brasil agora uma banda internacional mas quais são as suas expectativas de tocar no Brasil? Ah, eu quero ir já eu gostaria muitíssimo de poder viajar o Brasil a Latinoamérica em geral porque o ano passado eu ia fazer uma apresentação com o Mago de O que é uma banda daqui da Espanha no México eu ficava muito entusiasmada porque era a minha primeira vez na Latinoamérica eu sempre imaginei que a gente era muito apaixonada que a gente vocês como é que vocês dizem muito maluca que tem muito eu sempre imaginei que isso tinha que ser uma coisa incrível porque aqui na Espanha a gente depende um pouco da situação sabe no norte a gente fica um pouco mais assim nos shows analisando mas no sul da Espanha a gente é muito mais próxima gosta muito mais de se implicar se involucrar no show nessa festa sabe mas eu acho que a Latinoamérica vai ser muito diferente aqui aqui o pessoal é mais aqui o pessoal é mais empolgado sim empolgado isso Chelsea faz a última então para terminar eu sei que a gente já estourou o tempo mas a gente só para terminar eu quero que você cite três vocalistas que mais te influenciaram provavelmente a Sabina Klaassen de Holy Moses Angela Goso da Genemy Tristeza da banda Bastarte que foi a primeira mulher que formou uma banda de Black Metal nos anos 90 formada exclusivamente por mulheres foi como a primeira pessoa que fiz algo similar para mim os seus álbuns a performance que eles tinham não sei uma coisa que me teve muito impacto na minha forma de concebir o metal extremo desde a perspectiva da mulher como uma coisa que sabe no Black Metal é muito difícil encontrar uma mulher que formou parte da cena unicamente eu acho que minha guala ser um ou dois mais e para mim ela é um caso muito particular e que tem um grande impacto para mim Agora para a gente fechar Diva eu vou te pedir para você deixar um recado para o pessoal do canal e também para os fãs do Blood Hunter e da Nervosa Muito obrigado a toda a gente pelo carinho pelo apoio não podemos aguardar viajar a desfrutar com vocês desse novo álbum não sei que gostaria muitíssimo de poder acelerar o tempo sabe poder estar aí proximamente mas toca aguardar um pouquinho mais e já pronto estaremos todos juntos assim que é isso aí Ó então gostaria mais uma vez de agradecer ao meu parceiro Rodrigo Schels Rodrigão obrigado mais uma vez pela parceria e agradecer imensamente a Diva Satânica por bater esse papo com a gente Diva muito obrigado Obrigada você um prazer Galera é isso aí então se você não é inscrito no canal por favor se inscreva deixa aquele like maroto aí pra gente deixa aquele like maroto aí pra Diva Satânica deixa o seu comentário também o que você espera aí das turnês aí do Nervosa você espera que o Nervosa passe aí na sua cidade deixa aí nos comentários pra gente um abraço a todos até o próximo valeu o o o o